As prioridades do próprio governo e em todas as nossas ações, a prioridade das prioridades é a saúde. Eu não tenho dúvida disso. E dentro da saúde, nós temos que tirar algumas prioridades ainda. E eu cito aqui, por exemplo, das prioridades da prioridade da saúde, a questão das cirurgias ortopédicas, provenientes de acidentes principalmente. Eu tenho recebido, e não me faz do meu feitio ir para a fila de hospital, cortar a fila por ser deputado, indicando esse ou aquele para ser operado. Mas eu tenho amigos, conhecidos, que há 30 dias esperam a cirurgia, porque tem 500 pessoas, 600 pessoas na fila. E seria muita irresponsabilidade minha eu marcar uma reunião com o secretário, para tratar da quebradura ou do assunto de uma única pessoa, sabendo da quantidade de pessoas que estão esperando. Então, eu acho e eu tenho certeza que nós precisamos tirar, dentro da saúde, como prioridade o atendimento nessas questões relativa a quebraduras, a ortopedia. Eu tenho pessoas que eu conheço que estão com as pernas secando porque não deu tempo de chegar a sala de cirurgia. Porque outras pessoas piores estão na frente. Deputado, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que tem o apoio desse deputado, para que a gente consiga ajudar a Secretaria de Estado a ajudar os municípios e a população que está lá na ponta, necessitando desse atendimento o mais rápido possível. Parabéns, deputado. 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 Obrigado.